usar cartão virtual do banco neon fala galera beleza leonardo paeva de volta com mais um vídeo nesse vídeo você vai aprender a usar o seu cartão virtual aqui no aplicativo do banco neon antes disso se convida a se inscrever no canal aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você então galera já tem outros vídeos do banco neon caso você tenha dúvida em algum assunto específico tá vou deixar a playlist dos vídeos tá que eu fiz agora no card caso não tenha um vídeo da dúvida que você queria tá só colocar aqui embaixo que eu faço esse vídeo também esse vídeo aqui para você aprender a usar o cartão virtual leo eu pedi o meu cartão físico ainda não chegou então nada impede que você possa usar um cartão virtual tá para fazer a sua compra pela internet é até mais indicado usar o cartão virtual do que o cartão físico tá bom meu cartão ainda não chegou eu vou usar aqui vou gerar um cartão virtual para fazer uma compra na internet então já estou aqui no aplicativo e você vai clicar aqui tá em cartões e cashback em cartões e cashback vai aparecer aqui a opção do cartão cartão físico tá no meu caso tá caminho ainda vai aparecer aqui embaixo o endereço de entrega e rolando aqui vai aparecer aqui o seu cartão virtual então você já pode fazer compra tá com esse cartão virtual então já aparece aqui a numeração do cartão virtual tá também já aparece aqui a opção de de esperação tá que vai esperar esse cartão no meu caso aqui 8 agosto tá de 2027 e o código de segurança então você precisa aqui da numeração do cartão aqui em cima data que vai esperar o cartão e também o código de segurança com essas informações tá você já consegue fazer a sua compra pela internet não esquecendo tá do seu nome também que aparece no cartão tá bom lembrando tá que você pode bloquear ou desbloquear rapidamente esse cartão ficou alguma dúvida coloque aí embaixo nos comentários se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais eu vou ficando por aqui grande abraço fique com Deus valeu